Bem-vindos a mais uma receita do canal e a página Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia, vou compartilhar com vocês hoje mais uma receita super rápida, pessoal. Rápida de um biscoito que a gente faz assim em poucos minutos. Um biscoito feito com mistura de bolo, tá? Bem rápido mesmo, vale frisar. Tenho aqui um ovo, 80 gramas de manteiga, que eu coloquei um pouquinho no micro-ondas, porque a minha manteiga estava congelada, tá? Mas se for temperatura ambiente, não há necessidade de aquecer no micro-ondas, tá bom? 80 gramas. Um pacotinho desses bolos prontos que você encontra no mercado, independente da marca. Compre o sabor que você preferir, que você gostar. Esse aqui é um bolo de laranja, tá? Separei aqui 150 gramas de farinha de trigo, 100 ml de leite e vou usar esse granulado colorido, que é opcional, mas é porque a criançada faz a festa. Então, vamos começar. Primeira coisa, ligam o forno, porque aqui é muito rapidinho, pessoal. Como eu falei, é um biscoitinho de alguns minutos e já vai estar pronto. Coloquei o ovo, estou colocando a manteiga. Antes que alguém me pergunte se quer substituir por margarina, que seja uma margarina de qualidade, pode até substituir, pessoal. Mas só que tem um detalhe, a margarina nunca vai ser o mesmo sabor da manteiga, tá? Então, eu sempre dou preferência para a manteiga. As pessoas já me questionaram também a questão de valores, que fazem para a venda, que a manteiga é muito cara. Mas quando a gente faz para vender, a gente tem que precificar. Por isso que é importante você pesar tudo certinho. Quem faz para vender, colocar tudo no papel, cada grama que você usa. Não deixe de anotar nada, faça um preço certo, justo, que aí você não vai ter prejuízo. E a pessoa que vai comprar, vai saber que está comprando um produto de qualidade. Com a manteiga, sempre vai ser mais saboroso, sempre vai ser melhor. Então, vale muito a pena a gente investir num produto e depois passar o preço, precificar, fazer bem certinho o valor. Misturei todos os ingredientes, como vocês conseguiram ver. Agora a gente dá o ponto com o leite, tá? E aproveitam e escrevam aí nos comentários se estão gostando das nossas receitas, se já fizeram algumas. Esse feedback de vocês é bem importante para nós. E não esqueçam, pessoal, às vezes se inscreve, mas não acionam o sininho. Vocês têm que acionar o sininho para poder receber as notificações. Eu tenho postado receita três vezes por semana. Então, sempre que eu colocar uma nova receita, quem acionou o sininho vai receber uma notificação e vai saber a nova receita. Só que se você não acionar, não tem como ficar sabendo, né? Aqui a gente vai dando ponto com o leite, tá? Então, aqui, conforme eu falei na questão da manteiga, se a manteiga está mais líquida, vai menos leite. Se a manteiga está mais sólida, vai mais leite. Então, por isso, vai colocando aos poucos. Tem a questão do ovo também. Vocês viram que esse biscoito não vai nem açúcar e nem fermento, porque aqui na mistura já tem, tá? Então, aqui eu vou amassando e já já eu volto para mostrar para vocês e para a gente colocar os nossos granulados coloridos para a criançada fazer a festa com esses biscoitos. E a nossa massa está pronta. Eu gastei exatamente 50 ml do leite, tá? Então, 50 sobrou, 50 eu gastei. Se você quiser deixar só assim, tá? Beleza também, tá? Ou colocar um granulado de chocolate, ou gotas de chocolate, também fica legal. Eu hoje vou fazer com esse granulado que eu tenho colorido, tá? Aqui tem 150 gramas. Eu vou utilizar umas 100 gramas, tá? Mas aí fica a gosto de cada um. Então, vamos colocar aqui e misturar na massa. Lilica tá acompanhando. Na verdade, Lilica tá dormindo, né, Lilica? Oi, Lilica! Dá oi! Lilica acompanha também. Lilica ajuda a mamãe, faz companhia. Só na esperança que caia um biscoitinho, né? E aqui é só misturar. Misturar bem na massa. E já já eu volto para mostrar para vocês, para modelar os nossos biscoitinhos. E olha que massa linda, pessoal. Isso aqui é até uma terapia para você que é vovó, para você que é mamãe. Para trabalhar com seus filhinhos, suas netinhas. Com certeza, eles vão gostar. Olha que colorido lindo. Mais uma dica que eu deixo para vocês. Para fazer uma finalização, não é necessário, tá? Essa massa não é muito doce. Não vai alterar em nada. Então, eu peguei aqui um pouquinho de açúcar cristal, tá? Para a gente dar um acabamento de crocância na massa. A massa, você pode espichar ela com um rolo. Pode cortar com um cortador. Pode fazer um rolinho, assim, que nem eu fiz. E cortar e apertar aqui com o garfo, ó. Fica no formato de quem faz na máquina. Também pode ser passada na máquina. Posso fazer de bolinha. Aqui é a seu gosto, pessoal. Podem brincar com a criançada. Posso passar no açúcar aqui, conforme eu falei. E apertar com o garfo. Esse açúcar vai dar uma crocância maravilhosa. Então, aqui fica a seu critério. Uma forma levemente untada. E a gente vai fazendo os biscoitinhos, tá? Então, aqui, ó. Passei no açúcar também esse. E vamos fazendo mais ou menos do mesmo tamanho. Você que faz para vender, é interessante pesar. Lembram de pesar tudo o que vocês fazem. Lembram de anotar. Lembram de precificar. Pessoal que faz as receitas, é muito importante ter uma balança em casa. Uma balança costuma ser um investimento, pessoal. Às vezes, as pessoas me pedem. Passa receita em medidas caseiras. Pessoal, uma medida caseira, nem sempre é uma medida que vai dar certo. Porque, às vezes, eu passo lá uma xícara. Mas, a minha xícara é diferente da sua xícara. Às vezes, são diferentes o tamanho. Ou, a pessoa coloca um pouco mais, um pouco menos. Então, para ter uma medida certa, invistam numa balança que, com certeza, vai ficar melhor as suas receitas. E nem é tão caro assim, pessoal. Menos de 30 reais, vocês têm uma balancinha em casa. E dura para muito tempo. Então, eu vou fazendo e já já eu volto para mostrar para vocês. Forno aquecido a 180 graus por uns 10, 12 minutinhos. E os nossos biscoitos vão estar prontos. Aqui, só mais uma dica para vocês. O restinho da massa, eu espichei com o rolo. E cortei com esse coraçãozinho aqui, ó. Tá? O cortador, conforme eu falei. A minha primeira forma de biscoito já está pronta. E já vou colocar assar essa aqui, ó. A decoraçãozinha. Olha que bonito. Então, vamos lá para o forno tirar aquela que está pronta agora. E olha que lindos que ficaram. 10 minutos no forno, 180 graus. Eu assei com a parte de baixo e a de cima ligada, tá, pessoal? Se quiser que fique mais branquinho em cima, não liga o dourador. Eu prefiro assim, mais escurinho. Por isso que eu liguei o dourador. E aqui estão. Olha como rende, pessoal. Apenas um pacotinho daqueles bolos prontos. E dá esse monte de biscoitinho, de bolachinha. Para você agradar os seus netos, seus filhos. Seja lá quem for. E olha como ficou. Bem assadinho. Deixa eu pegar um de cada modelinho aqui que eu fiz, ó. Lindos, né? E a textura. Eu já comi uma, tá? Deixa eu contar para vocês aqui. Olha isso. Qual a criança que não vai ficar encantada com esse biscoitinho colorido? É muito bonito e, além de bonito, gostoso, pessoal. E é opcional. Se você não tem criança, você pode fazer sem os confetes. Ou, então, você pode fazer com chocolate ou com gotas de chocolate. Só sei dizer que é muito bom. Deixem esfriar, guardam num recipiente bem fechado. Para ele manter essa crocância. Por hoje era essa a receita. Muito obrigado a você que nos assistiu. Que se inscreveu em nosso canal. Que nos acompanha. Ficam todos com Deus. E até a próxima receita. E até a próxima receita. E até a próxima receita. Obrigado.